Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Tá ligado, depois de ontem, daquele vídeo de ontem Daquela, tá ligado, vou dar spoiler não Se você não viu o vídeo de ontem, vê mano Vê o vídeo de ontem aí, porque aconteceu uma coisa doida Aqui nessa cidade, Fih Então, vê o vídeo de ontem aí Então, já deixando aquele like no iniciozinho do vídeo aí Se fortalecer, tá ligado, se inscreve no canal É de graça, cria uma continha aí Vira aí inscrito do canal, pô, é de graça E tem também um membro que é igual Com certeza aí que eu pago Deixa eu ver aqui, mano, chegando Primeiro, tio, cara Ô, irmão, ô, irmão Cheguei, cheguei, cheguei Aí, mano, se eu te der Estou dando uma fita em você, já tem uns 4 minutos aí, mano Você tá vendendo umas quadradas mesmo? Eu trabalho em segurança de mecânico Ah, sim, pode escrever, então deixa quieto, então É porque eu vi se tava com uma quadrada Não, mano, não tem nem o meu carro aí Ué, não tem nem o meu carro ainda Nem carro que eu tô querendo, irmão Esses caras assim que vendem aqui, 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 ó E aí, irmão? Tranquilo? Tranquilo? Fala aí, fala Fala tu, fala tu Eu tava te fitando ali, vi que você tava querendo vender umas quadradas aí Tá vendendo por quanto, velho? Por quê? Por quê? Você tá vendendo as quadradas aí por quanto? Não entendi Escreva aí, pô Você tá vendendo as quadradas por quanto, irmão? Escreva, rapaz Ah, irmão Eu tenho um caderno aqui pra escrever, não, tio Você vende ou não vende? Por quê, repete aí pro direito aí? Você vende a quadrada ou não vende? Você vende a quadrada ou não vende? Eu não, pô, eu quero comprar, pô Ah, sim, pode escrever, tranquilo, então Vambora, vambora Vambora que eu sei onde que a gente pode comprar, mano Esses caras daqui são tudo, tá ligado? Esses caras daqui são tudo, tá ligado? Esses caras ficam ali, mas não vende, mano Então vamos lá no local onde que vende, né? Não quer vender esse carro aí, não Quer vender esse carro aí, não? O que que é, irmão? Quer vender carro, não? Cara, pra você, faça uma promoção 70 mil e seu, mano Caralho Eu nem sei a cara, velho, seu foda Estão entendendo nada que você tá falando, tio Tá ouvindo uma rádio Ah, então vai a pé mesmo, mano Valeu Pô, pra comprar carro e não tem dinheiro, é idiota, né, mano E aí, cara Beleza? Fala aí, irmão Golzão bonito, hein É, mano Vende ele na lojinha ali em cima, velho Aí, sim Comprei esse ponto aqui por 20k, cara Bichinho corre, hein Top Bichinho é bom mesmo Tô vendo que é bonito É, o problema dele é que ele, tipo Só encostar nos lugares e já bate Amassa tudo É Se você bater o carro, ele, tá ligado? Ele amassa, tá ligado? É Qualquer carro é assim Valeu aí, mano Valeu, tio Algum dia eu vou ter um desse daí também Isso aí, mano Vai entregando pizza aí Que um dia você compra outro, mano É, tio Mas não compra carro não Eu compro outro negócio pra entregar pizza Aí você vai tendo várias coisas de pizza Aí você compra a Ferrari Falou, falou Ah, tô dando um papo de empreendimento ali pro cara, né Deixa eu ir lá no local lá Que eu quero ver Se alguém tá lá pra vender, velho Lá naquele lugarzinho lá Tá ligado? Vamos ver, mano Os caras falaram que iam fazer uma parada Só que eu não fui no dia, velho Então provavelmente eles já fizeram já O que eles teriam que fazer Olha isso, olha isso, olha isso Que isso, tiozão? Os caras metendo bala ali, mano Metendo bala no gás, velho É, um já vazei de lá, velho Tô vendo um carro rosa lá Provavelmente é da mulher lá Do rapaz lá Deixa eu chegar aqui Hum, eu não tô com o dinheiro na mão, velho Pronto Tranquei o carrinho Deixa eu ver se o rapaz aqui pode me ajudar, irmão O cara tá brincando aqui de lutador, velho Caralho É ninja esse mano aqui, velho Qual foi, irmão? Fala, irmão, tranquilo? Fala aí O chefe de você tá aí, mano? O que que você quer? Quero ia falar com ele Pô, tem umas paradas pra tratar com ele aí Fala aí o que que você quer Sobre o que? Tá, mas é com ele mesmo, mano Eu tenho até o número dele aqui Não, tens de dizer Só adianta o papo, pô Não, porque eu ia comprar umas quadradas com ele Não, não tá online não Tem que esperar aí, porque a gente não tá vendendo arma aí Mas é aquela moça ali, a Claudio, eu acho Mas eu acho que a gente tá vendendo armas ainda não Não estamos a vender armas Ah, não tá vendendo não, né, velho Tranquilo, tranquilo Não, não, não Você sabe por onde eu posso achar, velho? Isso, mano, não sei, mano Se calhar do tipo de outras faxas Não, não sei o que não No LX, né, pode crer, pode crer Valeu aí, velho É o green, olha aqui Olha aqui o green O cara ali quase atropelando os outros Ah, por isso que os caras que vendiam, mano Ele falou que vendiam, agora não vende Que porra é essa, mano? A gente vai ter que comprar no LX essa parada, velho É, vou ter que comprar no LX, mano Porra, LX... Nem era Mas aqui os caras foram gente boa, mano Que tem que quebrar quem entra aí, mano Que os caras botam pra correr, velho Que eu não tava gravando Eu fui entrar no lugar ali pra ver o negócio do entregado de gás Minuto, eu tomei uma carreira, velho Eu não tava gravando, fi E aquela ferrarizona ali do outro lado, hein Agora é achar quem é que tá vendendo essa parada, velho Esse vai ser o problema Esses caras que ficam aqui, que sempre, tá ligado? Sempre... Sempre vende, velho Opa, opa, desculpa, desculpa Caralho, aí não, velho Desculpa, desculpa, senhor É que pariu aqui a minha mente Ah, é o mecânico ali, aproveita ali, mano Sim, sim, senhor Sim, senhor, eu peço desculpa Eu vou pagar aqui pra você, aqui, ó Desculpa Eu vou chamar o mecânico aqui Ô, senhor mecânico O senhor pode arrumar o carro do rapaz aqui, por gentileza Sem querer, eu fui pisar no freio ali Pisei no acelerador Sem querer, mano Pode arrumar aqui, por favor Eu acho que não ouviu, não Ô, cara da R7, aí Ô, seu mecânico, cadê o seu mecânico? Ô, mecânico Ô, cara de blusa verde Aqui, cheguei, eu cheguei Ô, pessoal, pessoal, tá suave aqui Pode ir lá, pode ir lá vocês pra grudir Ah, eu tenho mecânico Ô, seu mecânico Arruma aqui o carro pro rapaz aqui, por gentileza Eu vou arrumar Ô, não tô errado, tio Tô parado, o cara meteu uma porrada no meu carro, velho Tá brincando de rodar o carro aí, mecânico? Vai dar duzento, tá fazendo ver o que tá ruim nele Tá dando duzento Ah, tô entendendo, é isso aí mesmo que você falou Pode arrumar, seu mecânico Completo aí, por favor Eu tenho uma peça, senhor Ok, vou te pagar aqui, ó Já arruma ali o meu também, ali Caralho O cara não bateu O cara triturou Eita, nóis Tá acertando só a frente Esse aqui é massa Mas eu ficava olhando de longe, amassada Assim, parece que tá bonitão Parece que é uma puta pintura fora Pode crer, pode crer E esse aí, amassada, como é que é de longe? Caraca, valeu Esse aqui é bonito de longe de longe Arruma já ele completo pra mim, por favor Valeu aí, irmão Ô, senhor, tranquilo, tranquilo Uma satisfação, hein É nóis, é nóis, valeu O cara apagou, tá de boa, né, mano Não saí no prejú, né, tio Não saí no prejú O cara mandou com certo o meu carro Olha aqueles carros rosa parados ali, velho Mano, eu tenho que achar alguém que vende, velho Como é que eu vou achar isso? Ah, aqui no estacionamento Aqui sempre tem uns caras, né, velho Estacionamento assim Tá cheio aqui, velho Aqui sempre tem uns caras, mano E aí, gente boa, tranquilo? Olha aí, parceiro Vou Vou do carro Vou Oi, irmão Ah, mano Aí você tá de palhaçada, né, velho Puta que pariu, velho Tá na Disney, né, irmão? Bateu no meu carro Bati no seu carro Você é doido, porra Eu que sou doido Eu tava de boa na rua, velho Porra Você tava ficando é doido Você acabou de bater no meu carro duas vezes, velho Eu tava ficando é doido Você viu outro carro vermelho, irmão Não era o meu, não Qual a droga que tu tá usando aí, hein? Não é eu, né? Eu, né? Desse jeito não dá, não Filha da puta, mano Cadê a polícia ali agora? Ô, irmão Ô, irmão Fala, maninha Vou te perguntar aí, irmão Você tá vendendo as paradas aí, não? Não, mano Não tem nada Não tem nada Não é troca que eu Tô duvido que aquele cara tá me seguindo, mano 96, é só Ô, mecânico Tem como dar uma consertada no meu carro ali? Tem, tem só minuto aí, mano Valeu Qual que é a tag? Ô, senhor Ah, ideia Qual que é a tag? Ô, senhor Eu fui o rapaz que Que bati lá no seu carro lá no poço lá E eu quero te pedir desculpa E é o seguinte Como prova de amizade aqui Que eu não Que realmente foi um erro meu Eu queria poder te Oferecer um presente Não sei se o senhor aceita Ah, irmão Presente sempre é bem-vindo, né? Não, mas de graça Grande, gente boa Grande, gente boa Ok É Eu posso te levar Aqui no meu apartamento Aqui Que eu tenho que pegar Que tá aqui na minha casa Aqui O senhor pode me acompanhar lá Já aconteceu um rolê desse De eu entrar no carro Dos outros E sair sem roupa Tá ligado? O senhor O senhor pode ficar tranquilo Entendeu? Que eu não irei te assaltar Até mesmo Porque Eu não faço assaltos, não Pode crer, mano Mas vou te seguir Com meu carro ali, velho Mas eu tenho que mandar Consertar ali Calma aí Rapaz aí Cegão aí Batou no meu carro Falou que eu bati no carro Isso cara é um louco Isso aí é foda Ah, esse aí Esse doentão aí Chegou batendo no meu carro Vamos ver, gente Fala aí Ô mecânico Arruma ali meu carro, mecânico Que esse doido aí Esse aqui, mecânico Esse aqui, vermelhinho aqui Bata na conta desse cara ali De... Esse carinha aqui De boina preta Qual é a tua, vacilão? O que é isso, pessoal? Pode consertar aí Pode consertar aí Pode consertar Paga aí, filhão Tem que pagar primeiro Caralho Você confia em nós não, velho? Calma aí Não, não tem que pagar primeiro Caralho, mano Quanto é que ficou, irmão? Fala, fala o seu banco aí Trezentos Quanto é noventa e seis Banca noventa e seis? Isso Doventa e seis Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Então, é pra mais um carro O senhor pode deixar o seu carro aqui, ó Oi Entendeu? O senhor pode deixar o seu carro aqui trancado E só me acompanha ali Que eu vou presentear o senhor aí Como forma de gratidão aí E de amizade aí Pelo que eu fiz no seu carro lá Rapaz, acho que é melhor ir junto com o meu carro, hein É? Então pode ser É só me seguir aqui, então Tranquilo Não confio não, velho Última vez eu saí sem roupa Nesse bagulho aí, velho O que será que vai dar isso aqui, mano? Dando presente Consertou meu carro Tá ligado? Rolê que não tá muito safe pra mim, velho Por isso que eu já tô indo com meu carro aqui Se eu ver que tá alguma coisa de errado Eu meto o pé, velho Vamos devagarzinho aqui De boa Meu Deus, tá um pouquinho de lag aqui Nossa, o carro não quer subir, velho Tão não dá uns subindo aqui, cara O que é isso aqui em cima que eu não sei ainda O cara mora nesse casarão, velho? Aí mora bem, velho Acho que ele não vai me jogar lá de cima, não, velho Caraca, você mora nesse prédio aqui, velho? Pois é, pois é, pois é Eu acabei de comprar um apartamento aqui Eu ganhei uma herança da minha tia Aí comprei um apartamento aqui nesse prédio aqui Muito legal de morar aqui Caralho, é top o prédiozinho do cara aqui, mano Como é que é o seu nome? Como é que eu posso te chamar? Meu nome é Tonhão Qual é o nome do senhor? Eu sou o Grim Sou o Grim Prazer em ser o Tonhão Isso mesmo Só um minutinho ali Que eu vou entrar ali E vou pegar E já volto aqui É, coisa de um minuto Vou ficar aqui esperando aqui, então Isso aí, mano Vou entrar nesse prédio seu não, tio Pô, mas é bonito esse prédio, hein, mano Olha o tamanho dessa parada, tio O que será que esse cara vai dar assim, mano? Ah, deixa eu ver aqui Comida, comida Vou botar comida e a parada ali embaixo O cara tá voltando aí Vamos ver o que ele trouxe pra nós É, eu recebi uma ligação lá do meu pessoal Lá da família da Grove, lá Eu moro lá na Grove E o pessoal falou que Um tempo atrás O senhor tinha ido lá Procurar comprar lá Não sei se você me entende O senhor, acho que foi procurar lá Algum armamento Alguma coisa Sim, sim Ah, tá É porque a gente não tá vendendo por tempo Indeterminado lá Entendeu? Mas eu tenho aqui em casa Aqui no meu cofre Eu vou estar presenteando aí O senhor Só que eu peço que o senhor Use com cuidado, viu Porque é uma arma De alto poder de fogo Certo? Ah, só pra defesa Só pra defesa Ok Eu vou passar aqui pro senhor Tranquilo Pô, vou ganhar uma arma de graça Você acha que não vou aceitar não, tio? Ah, o que não Bom uso dela aí Se proteja Ah, acho Deixa eu ver aqui ela aqui Deixa eu ver aqui ela Eu até tinha visto já E eu vi que o senhor O pessoal falou lá Que o senhor sofreu Um assalto, né Então eu acredito Que o senhor vai estar Mais bem protegido Tem que comprar munição, viu Se o senhor Não tiver Não, não Tá sim É só Ah, sim, sim O senhor tem munição aí? O negócio vai esquentar, hein O senhor vai esquentar, hein, guys Agora vai esquentar Agora a gente tá com a carma O cara vai botar agora, filho Vou comprar um coletão Se tiver como Já era, filho Rapaz, carrão esse aqui, hein Cara, parece uma banheira, velho Nossa, primeira vez que eu vejo Problema de textura no MTA, velho Não carregou ali E depois carregou Volta de novo Caralho Ah, aqui, ó É ali que o senhor compra É ali que o senhor compra Naquele rapaz No caso, como o senhor tem Um fuzil aí O senhor compra munição Para fuzil Demorou, demorou Deixa eu ver aqui Pegar a grana Será que já é desconto do banco? Sem pegar a grana? Tem que pegar na mão, isso Tem que tá na mão É só pegar, tipo, uns 150 reais Que é bem barato Caralho, 150 reais? Nossa senhora Eu tenho que depositar essa grana aí, velho Tem que ter com 18 mil Eu comprei bala pra caralho agora, velho Aí, ó, viu? Agora sim Deixa eu guardar essa parada aqui Tranquilo Essa aqui é mais pra segurança mesmo Agora sim Agora sim Agora a gente tá trancado Quantas balas que eu peguei, mano Peguei bala pra caralho, filho Quantas balas? Fala? Nem fala, né? Nem fala quantas balas Mas foi bastante Achei aquele carrozinho Tentando a sorte aqui Que eu já saio metendo um pipoco Na cara deles Cara, que nem deve ter pouco dinheiro Aqui na cidade, né, mano? Me deu uma AK O cara mora num prédio gigantesco, velho Ó, deixa eu te perguntar uma parada ali Aquela academia ali Os caras ficam marombas Se ficar malhando muito ali A cacada mereria é mentirosa Fica assim Fica assim Fica? Top, top Caralho Eu vou meter na academia então depois, hein, guys Aê, irmão Valeu pelo presente aí, velho O cara caiu morto ali atrás agora, mano O cara tava vivo Então é isso aí, guys Ganhamos aqui uma arminha do cara Tá ligado? O cara batou no meu carro Pagou a parada E ainda me deu uma arminha, mano Porque é colega dos caras lá Da Grove, lá, né? Aquela vez que eu comprei As paradas com eles Então é o seguinte, mano É... Bora partir da semana que vem, mano Já era, tio Aí, ó Já tem polícia querendo Vem atrás de nós Já não, né? Isso Safe, gente Tá safe Já tá tranquilo Foi atrás do cara lá Tranquilamente Se apulha esse para nós não Que você não se ferra de início, velho Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Aí vai ficar doido, hein Fui E até o próximo vídeo, velho 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 E até o próximo vídeo, velho